Sempre que chove, você perde algo. E assim é a vida de quem mora em área que alaga. Perdi a geladeira, algo de foto, de quando os meus filhos estavam bebezinhos. Coisas que a gente não recupera mais, né? A sensação que você tem é de muita tristeza. Porque aí você compra as suas coisas com sacrifício. Aí depois você vem perdendo e você não pode fazer nada. É muito triste. São Pedro, avisa antes. Porque aí tem como saber, né? Vai cair bastante água e tem como a gente rapidamente tirar as coisas. A previsão do tempo no Brasil pode ser melhor. Com tecnologia, emitir alertas para as pessoas. Tanto alertas de chuva forte, alertas de enchente. mais precisos quanto alertas de temperatura e umidade do ar, por exemplo. Porque não, a gente já tem esses sensores todos integrados nessa nossa estação. O objetivo é espalhar 350 sensores desses, conectados em tempo real por toda a cidade de São Paulo. Para justamente a gente conseguir dar alertas muito mais precisos, praticamente por o bairro. E tudo isso falando com São Pedro, né? Que é o assistente virtual, que a gente quer disponibilizar ele primeiro em Facebook Messenger e WhatsApp. Então você vai poder trocar uma ideia no Zap com São Pedro e entender justamente como é que é a situação no ponto que você precisa. Se eu pudesse falar com São Pedro, o que eu falaria? A gente desenvolveu isso tudo até agora e esse é o ponto que a gente está de espalhar esses sensores pela cidade. Por isso que a gente resolveu fazer essa campanha, né? É um trabalho que pode justamente evitar tanto que algumas pessoas molhem seu pé ou não percam uma festa, quanto pessoas não percam sua vida, sua história, sua memória. Esse projeto vai ajudar muita gente, muita gente. E não só eu como todos estamos aguardando com muita alegria. E agora é a hora. Queremos dar vida ao São Pedro e dar um basta nessas tragédias que acontecem por falta de alertas precisos. Nós precisamos de você. Contribua com a campanha, escolha a sua recompensa e ajude a mudar milhões de vidas e estouros. Então, o que você acha? Vem com a gente? É tudo ou nada. www.benfeitoria.com.br Acesse, colabore e compartilhe. Acesse, colabore e compartilhe.